Agora a gente fala de seleção brasileira, que amanhã vai enfrentar o Peru fora de casa e que a gente, nós brasileiros, estamos muito bem contra a Bolívia no primeiro jogo das eliminatórias da Copa Rumo a 2026. O carinho dos torcedores paraenses com a seleção brasileira só aumentou no dia seguinte a goleada contra a Bolívia no Mangueirão. Muita gente apareceu no hotel onde os jogadores estavam hospedados. Quero ver o Neymar. Batei uma foto com ele e me deu uma traga. No final da tarde, os comandados de Fernando Diniz embarcaram no aeroporto internacional de Belém rumo a capital peruana, Lima, para mais um compromisso nas eliminatórias sul-americanas. No aeroporto, mais torcedores. Polícia de gol! Polícia de gol! Neymar! Neymar! No confronto com a Bolívia no Mangueirão, os holofotes eram para Fernando Diniz, estreando no comando da seleção. E claro, para ele, Neymar. Mas os torcedores também brilharam. Os bíblos e a senhora foram para a gente. Vai para a marca da Brasília! Quando a bola rolou, veio a retribuição dos jogadores em forma de gols. Mas antes, o Neymar perdeu um pênalti. Logo depois, Rodrigo fez o primeiro. Rafinha marcou o segundo. E Rodrigo voltou a dar alegria à torcida. E Charlson desperdiçou algumas chances e foi substituído. Saiu tão chateado que até chorou. No segundo tempo, foi a vez de Neymar brilhar. Marcou duas vezes e ultrapassou o Pelé com mais gols em jogos oficiais pela seleção brasileira. Agora, são 79 para Neymar contra 77 de Pelé. Abrego diminuiu para a Bolívia, deixando o placar em 5x1 para o Brasil. Sempre quis fazer a minha história. Escrevi o meu nome na história do futebol brasileiro e na seleção brasileira. E hoje eu fiz isso. Então, a minha família está longe. E a todos os meus companheiros aqui, eu agradeço muito. A última vez que a seleção brasileira esteve em Belém foi em 2011. Desta vez, um público de 50 mil pessoas lotou o Mangueirão para ver esse retorno. Afinal, o sonho do Hexa começou aqui. Fernando Diniz também saiu feliz da vida do Mangueirão na estreia dele no comando da seleção. Jogo muito bom. Muitas chances criadas, muito positivo. Foi uma atuação que eu particularmente gostei muito e satisfeito. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A minha impressão nessa primeira partida do Brasil sendo comandado por Fernando Diniz foi ótima. Lógico, não pelo adversário. A Bolívia é um adversário mais fraco que o Brasil. Mas pela postura. A gente viu um Brasil ofensivo. A gente viu um Brasil sufocando a todo momento. E lógico que isso passa muito pelas estratégias do treinador. Que, para mim, botou o Brasil com uma postura muito boa contra a Bolívia. A gente espera o mesmo contra o Peru amanhã. Reforçando o horário do jogo. 11 horas da noite. Peru contra o Brasil. Segundo jogo das eliminatórias. Rumo à Copa de 2026. Para mim, impressão ótima. Gostei demais da seleção. Fez um bom futebol contra a Bolívia. Parabéns também ao Neymar. Pelo feito de agora ser o maior artilheiro da história do Brasil. Então, minha impressão é ótima pelo trabalho do Fernando Diniz. A gente espera o mesmo contra o Peru amanhã às 11 horas da noite.